Fala pessoal tudo bem com vocês fazendo mais um vídeo aqui nesse vídeo tá dizendo como vocês podem desativar os tons do discador aqui no seu Redmi Note 8 certo como você pode fazer esse processo eu vou mostrar pra vocês agora aqui nesse vídeo primeiramente você entra aqui nas suas configurações após as suas configurações você vai descer e vir aqui na opção de sons e vibração clicando na opção de sons e vibração você vai continuar descendo até encontrar a opção de configurações adicionais encontrando essa opção você clica em configurações adicionais e procura pela opção que fala sobre tons do discador certo encontrando a opção tons do discador que a primeira opção que aparece aqui a gente vai estar desativando ela então a gente vai tocar uma vez aqui e pronto ela foi desativada então é basicamente isso pessoal bem simples bem fácil bem de boa como vocês podem fazer esse processo eu vou deixando esse vídeo por aqui não esquece de deixar aquele like pra estar dando aquela força pra gente aqui do canal espero ter ajudado vocês certo até o próximo vídeo aí do nosso Redmi Note 8 valeu e tchau pessoal até a próxima